Fala, galera! Estamos aqui em Porto, Portugal, para trazer uma parceria incrível para vocês. A gente está falando da Letraria, uma cerveja artesanal sensacional daqui da Terrinha. Vem com a gente! Legenda Adriana Zanotto Então, galera, a Letraria é uma cervejaria que tem vários brewpubs espalhados em várias cidades aqui em Portugal, como Ponte de Lima, Vila Verde, no Braga e aqui no Porto. É um climinha muito gostoso, galera. É um climinha família. É um jardinzinho, normalmente, iluminado, assim, bem gostoso. Você tomar sua cerveja ao ar livre. Cara, tem gente que vem fazer despedido de solteiro aqui. Tem família. Está tudo aqui em volta. Depois a gente mostra escondidinho para vocês. É uma galera muito, assim, amizade, família. É um clima super intimista. A gente vai botar aí na tela para vocês o site da Letraria, tá? Dá para você ver direitinho onde fica cada brewpub e o que tem no site list de cerveja deles e o que tem para você comer de acer pips e ranguitas. Fala, galera. Essa daqui é uma Oak Imperial Sazon. Ela é uma parceria da Letraria com a cervejaria Dois Corvos e ela é super frutada daquele jeitinho que eu amo e ela tem 10% de gradação alcoólica. Mas você nem sente o que deixa ela bem perigosa. Olha, delícia, 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 delícia. Qual é a proposta da Letraria, né? Cada letra do alfabeto eles preenchem com uma cerveja diferente. Claro que tem as cervejas deles, mas eles têm essa fucking biqueira. São 20 torneiras de churro. E claro que eles têm as cervejarias convidadas também que constantemente estão aqui fazendo uma palinha. Eu hoje pedi aqui uma Winter Ale, porque está frio aqui no Porto hoje. E, cara, é uma Imperial Brown de 8.2 de gradação alcoólica. Mas é pura alegria e está uma delícia. Aquelas notas de chocolate, caramelo. Nossa, está descendo linda, linda, linda. E está esquentando por dentro. É uma delícia. Galera, enquanto a gente estava gravando os takes iniciais, a gente ganhou um presentinho. Eu estou muito emocionada, galera. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. É uma salva. Meu Deus, letraria. Eu amo vocês, cara. Mas, além disso, temos um copinho para fazer parzinho, gente. E... Obrigada, galera. Vocês são incríveis. Então, agora eu estou pegando uma clássica American Lipa, lupulada, aquele aroma incrível, tropical que a gente conhece, dos lúpulos, é claro. E ela tem 6,5 de gradação alcoólica. Uma cor acobreada linda, linda, linda. A gente entrou, estamos na parte interna do Brew Pub. Porque do lado de fora, cara, está chovendo e está frio. Então, nada melhor do que uma EPA para esquentar, né? Saúde. Cara, que delícia. Que delícia, letraria. Que delícia, a cervejaria letra. Então, galera, uma das paradas mais erradas que tem aqui no Brew Pub da Cervejaria Letra é o seguinte. Eles têm uma espécie de régua, né? O Beer Tasting. Tem o clássico e tem o prêmio. Está tudo ali no quadrinho que a gente já deve ter mostrado aí nas imagens. Se não gostou, eu mostro agora, pá. E o negócio é o seguinte, você paga um valor. E aí, tipo, eles mandam para você uma... Se você for no clássico, eles mandam uma régua com 6 cervejas escolhidas por eles. E se você escolheu o prêmio, você pede uma régua com 6 cervejas para você provar escolhidas por você. Vale a pena. Mas eu acho maneiro pedir o clássico, porque aí sempre é surpresa e surpresa sempre é melhor. Beleza, galera. Essa daqui é a No Cheap. Ela é uma Barley Winer com 12.5 de gradação alcoólica. Ela tem um cheiro que eu não sei te explicar. Que cheiro é esse? É um cheiro adocicado. Eu não sei se me lembro a rapadinha. Eu ainda não consegui definir, mas é um cheiro adocicado. E aí, quando você toma... Cara, eu vou até tomar de novo. Ela tem um corpo alto. Ela é licorosinha na boca. E ela vem com um dulçor muito incrível. Cara, eu não sei explicar o que acontece. Fumar, você é alguma outra coisa e tal. Mas a grande verdade é que você não sente a gradação alcoólica, o que é muito perigoso. Eu já estou felizinha aqui. E além disso, ela foi a melhor Barley Winer que eu já tomei em toda a minha vida. Oh, meu Deus, eu já tomei em toda a minha vida. Oh, meu Deus, eu já tomei em toda a minha vida. Então, galera, eu não sei como explicar. Esse sandoba é sensacional. Eu tô vibrando por dentro com ele. E uma das maiores torturas que aconteceu até agora aqui dentro é a parada de comer pra gravar esse fake. Então, com licença. E vamos lá. Cara, é um fã de fã que vai por dentro. O bife é bem macio. Normalmente eu não consigo morder e arrancar. Vem o bife todo inteiro. Isso não aconteceu. Isso significa que ele tá bem macio, no ponto certinho. Cara, ele é uma delícia. Você acha que ele pode ser bem gorduroso, porque ele tem cheddar, bacon e tal, não sei o quê. Mas o pãozinho sequinho e crocante dele acaba fazendo um equilíbrio incrível com ele. E, mano, é isso. Perfeição. É só o que eu posso dizer. É isso, galera. Estamos finalizando por hoje aqui na Letra Cervejaria. Letraria Porto. Galera, vocês têm que vir conhecer esse lugar aqui. A gente provou várias cervejas de vários lugares aqui em Portugal. Mas essa cerveja, sim, roubou os nossos corações. Então, não percam. Se estiverem em Porto, estiverem aqui em Portugal, vem conhecer a Letraria. Um birgarten maravilhoso. A gente, inclusive, quer aproveitar pra mandar um beijo muito especial. Um abraço muito especial pros nossos amigos. Pro Felipe, pro Rob e pro João, que atenderam a gente muito bem. Toda a equipe daqui do pub atendeu a gente muito bem. Então, assim, pode vir que a cerveja é incrível. O atendimento é foda e a comida é maravilhosa. Vem pra cá. Tchau, tchau.